O vídeo foi gravado no momento que acontecia o motim. Cai do corona aqui, cheio, pagou, quente, passando fome, fome, nós tá cansado, comprimido, passando fome. Quatro celas foram danificadas. Um preso ficou ferido e precisou ser encaminhado para o hospital. Tudo foi controlado em poucos minutos por uma equipe do grupo de intervenção tática que atua nas penitenciárias de Goiás. É a primeira rebelião no novo prédio da casa de prisão provisória de Rio Verde. A estrutura foi entregue no ano passado, abriga 470 detentos. Apesar da situação, nenhum conseguiu fugir. Essa advogada acompanha processos de presos daqui e vê como necessário, atenção no que vem sendo reivindicado. A reclamação maior, né, em relação ao Covid, o Covid estourou foi agora. É a questão da alimentação, né, essa alimentação que vez ou outra vem estragada. Mas aí nem é questão dos meninos aqui. É questão de olhar lá de onde tá saindo, por que que eles tão mandando a alimentação desse jeito. É muito mais uma verificação lá do que aqui, né, penso eu. Mas tem que mandar pra cá na hora que chega pra verificar também. Mas isso é questão de vigilância sanitária, né. Não é o diretor do presídio, não é o regional que vai resolver. A diretoria-geral de administração penitenciária já abriu procedimento para apuração da ocorrência. Quatro celulares, um deles usado na gravação dos vídeos, foram apreendidos e entregues à polícia civil, que também já abriu uma investigação. Nós identificamos a possibilidade daqueles presos terem praticado três crimes. O crime de evasão mediante violência, que é o artigo 352 do Código Penal. O crime de motim de presos, que é o artigo 354 do Código Penal. E o crime de lesão corporal, porque alguns agentes prisionais, eles tiveram, sofreram lesões. Então nós vamos identificar, nós vamos tentar identificar os presos participantes daquela rebelião. E se por acaso ficar comprovada realmente a prática desses três crimes, eles irão responder criminalmente pelos fatos.